Eu não tenho atuação, mas é isto, está ali na tela os grupos A, B, C e D da 9ª temporada do Três do Rompimento. Espero que vocês tenham gostado do sorteio e então vamos a isto, né? Me der um abraço ao Kanga Ji, me der um abraço ao Salomão, é como dizia o Eduardo um pouco, Eduardo. É natural que as mudanças ocorrem, não é? E o que devo fazer agora é desejar boa sorte ao Kanga Ji, ao Salomão e agradecê-los e agradecê-los por colaborarem connosco durante o tempo que tiveram. Mas os capítulos nunca são os mesmos, não é? Mudam sempre e aqui nos restos do Rompimento, todos os anos, isso acontece. Então eu vou pedir a você que está a ver este vídeo, deixe já o teu like, por favor. Deixe o like, partilhe. Eu preciso que você coloque na tela para fazer aqui um lembrete de quais batalhas nós temos no Grupo A, onde o Valdemar é o cabeça de lista. Lembrando que o Valdemar vem da província do Namib, não é de Luanda. O Luanda talvez... Luanda é do Ijo, Luanda é da... Oi, Eme de Luanda, Lilith também. E aqui uma grande novidade. Agora que nós estamos com a Unitel, até vou encostar aqui, né? Na minha bancada da Unitel, já estou habituado, eu estou com a Unitel todos os dias. A Unitel tem um grande plano para nós. E a ideia, este ano, aqui na temporada dos Reis do Rompimento, é levar o entretenimento a todo lugar do país. Bem, nós precisamos organizar, mas fique feliz pelo que eu vou te dizer. Se você é de Benguela, saiba que temos vários artistas da tua província a fazerem parte dos Reis do Rompimento. Entretanto, é bem provável que a gente vá fazer uma batalha em Benguela com algum artista de Benguela. Então, fique pronto. Se és do Ijo, é bem provável também. Namib, é óbvio que nós iremos para aí. Então, algumas províncias, desculpa, serão contempladas em ver acontecer o evento mais desejado no país. RRPR. Sinto tanto orgulho do trabalho feito aqui. Sou Deus, já. Em breve, vamos tirar o cartaz. Também quero avisar o seguinte, atenção, você que está a ver isso. Nós podemos anunciar aqui alguma data, mas elas são passíveis de alteração por parte da casa. Nós podemos trocar o cartaz, ok? Portanto, não é fixo, porque também temos que observar aqui algumas nuances de acordo à disponibilidade de todo mundo envolvido. Tome nota. Não te esqueças desse detalhe. Nós iremos começar no dia 11 de maio, que é o Dia do Trabalhador na Língua Teatro. Lembrando que as batalhas, sim, serão transmitidas ao vivo no Zoom. Nós iremos continuar com esse processo. Vocês vão poder ver o vídeo no canal da RRPN, mas quem quer ser dos primeiros a assistir, é só ficar atento à nossa informação, que nós sempre disponibilizamos o local onde vocês podem assistir e os métodos de pagamento. Os bilhetes também serão anunciados no cartaz, que irá sair já amanhã, à noite. Então, fiquem ligados, que iremos lançar o cartaz da primeira edição dos Rés de Rompimento este ano. Mas, vou fechar aqui a minha parte, a parte dos meus amigos continua. Não sei se vamos fazer caro-coró para saber quem vai atuar. Não, não tenho atuação. Não, não tenho atuação. Mas é isto. Está ali na tela os grupos A, B, C e D da nona temporada nos Rés de Rompimento. Espero que vocês tenham gostado do sorteio. Então, vamos a isto, para visualizar. Eduardo, pegue uma foto aí neste ângulo. Convém usar este motofone, não te esqueças de agarrar.